Deixa Deus agir sozinho Não costuma se abrazar Deus não entra na peleja pra perder Se houver necessidade Faz relógio atrasar E nos dá mais plena prova de amor Quando vê lágrimas quente E um filho a chorar Há três centos dias se ouve o seu clamor Sim, pra Deus agir em tua vida como Ele quer Quando Ele age não existe quem possa impedir Age em silêncio e se agrada Quando existe fé Ele faz inexistente e vem a existir Ele para só se for preciso novamente Creia somente Deus vai achar Deixa Deus deter a lua Deixa Deus parar o sol Deixa Deus guiar-te em meio ao deserto Deixa Deus fazer milagres E o machado flutuar Deus não tarda, age no momento certo Acredite com certeza A amuragia vai cair A vitória é tua, creia Então somente Sinta o trabalho de Deus Ele tem pressa para agir E confia no Senhor Ele tem pressa para agir Ele tem pressa para agir E confia no momento certo Eu preciso novamente Creia somente Deus vai agir Sinta Deus agir em tua vida como Ele quer Quando Ele age não existe quem possa impedir Age em silêncio Age em silêncio e se agradar Quando existe fé Ele faz inexistente e vem a existir Ele para só se for preciso novamente Creia somente Deus vai agir Ele para só se for preciso novamente Creia somente Deus vai agir